As principais reclamações de usuários do transporte aéreo foram tema de um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Na reportagem de João Pedro Neto, você confere quais foram as principais queixas e que cuidados tomar para evitar transtornos. O que era para ser uma viagem de descanso no fim do ano se tornou um transtorno. Jaime e sua noiva tiveram uma série de problemas quando iam de Brasília para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Teve de tudo. Voo cancelado, conexão que atrasou, extravio de mala. Diante de todo o atraso, a companhia se comprometeu a entregar a mala e ofereceu um carro para levá-los até o destino final de madrugada. Mas aí, outra surpresa. O taxista contratado pela empresa aérea bateu o carro, que capotou seis vezes. Eles só tiveram ferimentos leves, mas a companhia só entrou em contato na tarde do dia seguinte para oferecer suporte. Jaime e a noiva reuniram as provas e agora, com o advogado, vão acionar a empresa judicialmente. A ida foi caos total. Eu até brinquei. Se a gente tivesse saído para o Japão, a gente teria chegado antes de chegar em Camboriú, Brasília-Camboriú. A gente levou quase 24 horas para chegar. A gente saiu 8h30 da manhã e chegou 1h30 da manhã do outro dia em Camboriú. Problemas com bagagens, atrasos ou cancelamentos de voos acontecem com certa frequência na aviação comercial no mundo todo. Aqui no Brasil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, recebeu somente no mês de dezembro do ano passado cerca de 6.600 reclamações de usuários do transporte aéreo. Entre os assuntos que renderam mais reclamações estão problemas com atrasos de voos, extravio de bagagem, atendimento, passagens aéreas e cancelamentos de voos. Para a ANAC, o brasileiro precisa saber bem os seus direitos. No caso de uma espera superior a 1h, ele tem direito a comunicação, seja mandar um e-mail, fazer um telefonema, dizer que ele vai chegar atrasado. A partir de 2h, ele tem direito a alimentação adequada, ou seja, compatível com o tempo de espera dele. A partir de 4h, ele tem direito a acomodação em local adequado. Isso não quer dizer hospedagem. A hospedagem precisa ser oferecida quando necessário, principalmente no caso de pernoite ou no caso de uma espera mais longa. Então, esses são os principais direitos que o passageiro tem. Para denunciar ou fazer alguma reclamação, basta entrar em contato com a Central de Atendimento da ANAC pelo telefone 0800 725 4445, pelo site da ANAC ou ainda nos balcões de atendimento nos aeroportos.